Oi meninas, tudo bem? Então, hoje eu vim falar de comprinhas de fevereiro, foi bem pouca coisa, comprinhas e presentes. Vim mostrar umas coisas que eu ganhei depois do Natal, só que eu não mostrei por causa que eu já tinha gravado o vídeo de janeiro, então eu acabei deixando mais pra frente. Não reparem essa cara, eu só passei um batom, que por incrível que pareça, eu estou in love com esse batom, que é o Electric, da Dylos. Ele é lindo, ele é um coral lindo, e muito cremoso e muito hidratante. Então vamos lá. Vou começar com os presentes que eu ganhei de Natal, Ano Novo, etc, etc. Eu ganhei essas duas sombrinhas da Yes, da minha amiga Priscila. Beijo, Pri, te amo. A primeira é uma prata, que é a cor 3025, ela não tem nome, mas é daquela coleção I Love Glitter, da Yes. É essa cor 3052, eu falei 25, é 3052. E ela é assim, ela tem uns brilhinhos bem sutilos e tal. Já tem resenha dela no blog, então se você quer saber como que é ela sem primer ou com primer, está lá no meu blog, no tudo o que você gostaria de saber, .blogpost.com E vai lá ver. Estou aguardando a visita de vocês. Bom, vou fazer um swatch aqui rapidinho dela. Ela é assim, ó. Ela tem uns brilhos bem bonitos, e ela é bem, bem pigmentada, ó, ela no meu dedo. E eu ganhei da Pri, e eu amei, porque eu não tinha essa sombra da Yes, e eu gosto bastante da sombra da Yes. Foi essa, e essa outra aqui, eu amo essa sombra. Quando eu fiz a troquinha com a Pri, eu pedi, só que não tinha, lá onde a Pri pede, onde a outra Pri pede, e aí ela acabou me mandando só a preta, e a bordou. E eu sempre fui apaixonada por essa sombra, vocês não têm noção. Ela é linda, e eu sempre quis ter ela. É a Purple Star, que é a 30711. Ela é assim, ela é esse roxo mesmo, que vocês estão vendo. Eu estou in love com essa sombra. Olha os tantos de glitter que ela tem. Olha como ela brilha. E ela é essa cor. Ela é linda, é um roxo, mas ao mesmo tempo ela dá uma impressão de berinjela, e olha os glitters prata. É linda, é linda, é muito linda essa sombra. Sério, eu estou apaixonada por ela. E eu estou louca para usar ela, então eu estou pensando em bolão tutorial. Então aguarde. E eu ganhei essas duas da Pri, beijo preto. E aí eu ganhei essa da Natura Aquarela, da minha comadre. Que é a cor 23. Linda essa sombra, eu vi lá no catálogo, eu ia pedir e ela, não, não pede, porque esse catálogo já venceu e tal, me enrolou, né? Porque ela viu que eu gostei e acabou pedindo, dando surpresa. É assim a embalagem dela, eu achei bem legal essa embalagem. Ela é em pó, é a cor 23. E é esse marrom. Só que tipo assim, é um marrom lindo. Pensa num marrom bonito. Ó, é assim, ela vem com essa proteçãozinha, pra não cair a sombra. E aí você faz... Ah! Assim. E olha, que cor mais linda! Vou fazer um swatch. E meu, ela é muito pigmentada. Vocês não tem noção, só peguei esse pouquinho, olha. Olha aqui no meu dedo. Meu, muito pigmentada. Vocês não tem noção. E pelo que eu olhei lá no catálogo, ela tava em promoção no último catálogo. Culpa. Culpa. Eu tenho. E já tem resenha dela lá no blog também. E aí, eu fui no mercado com a minha mãe e acabei comprando. Dois cremes corporais. Porque agora eu tô nessa onda de, ai, quero creme, ai, quero isso. E quero cuidar do corpo, e quero, e quero, e quero. E aí, compro um monte de coisa e chega na hora e não uso nada. Pois é. E aí eu falei, não, eu preciso de uns cremes corporais, porque os meus estão acabando e tal. E aí eu fui no mercado com a minha mãe e a gente acabou achando esses, que eu achei até interessante. Não usei ainda. Vou mostrar pra vocês primeiro e tô esperando os meus acabarem pra começar a usar. O primeiro hidratante que eu comprei foi esse daqui da Dove, que eu já usei o de pino dele, mas esse aqui eu não usei ainda não. que é o Creme Oli. Loção corporal enriquecida, hidratante diária para uma linda pele, com emolientes especiais. Eu peguei pra pele seca, porque tem uma área do meu corpo, que é o cotovelo e os joelhos que estão bem ressecados, e aí eu acabei pegando essa daqui. Eu peguei R$ 6,99. Cheiro é muito bom, cheiro de Dove, cheiro gostoso, cheiro de pele lavada, e é isso. É esse aqui. Criano. Olha. E é pra peles secas. Ele vem com 200ml. E dura bastante. Então, comprei esse pra usar no verão. E comprei esse, que eu nunca vi essa marca, só vi vendendo lá no mercado, e eu achei interessante. Achei a embalagem super bonita. E falei, ah, vou levar. Tava um preço legal, e a quantidade é grande, assim, não é igual do Dove, mas parece ser maior. E aí eu vi o cheiro, falei, hum, gostoso, vou levar. Então, foi esse da Biopur, quem conhecei, deixou alguma coisa aqui embaixo pra mim. eu não pesquisei nada na internet também, mas é uma loção hidratante corporal, de guaraná, energizante, todos os tipos de pele, e rápida absorvição. 160 gramas. É assim. Eu achei linda essa embalagem com esses guaranás aqui. E aqui tá dizendo, tal, tal, 160. Mas, assim, olhando, ó, não parece que é maior. Não sei, mas, né, então. E, gente, o cheiro é muito bom. Cheiro de guaraná mesmo. Um cheiro de pele fresca. Não sei dizer, mas é muito gostoso. E ele é nessa consistência. Ó. Assim. E, realmente, vou fazer uma rápida resenha aqui, tá? Mas eu vou fazer detalhadamente, depois, se vocês quiserem. É, rápida absorvição, eu concordo, ó. Porque não é daqueles cremes que tu tem que ficar passando, passando, passando. E quanto mais você passa, mais ele fica branquiçado a pele, sabe? Você tá passando, assim, quanto mais você passa, tá ficando branco, tá ficando branco, tá ficando branco, tá ficando branco, e tem que passar na toalha pra passar o resto. Pelo menos, não é assim esse daqui. Por ser R$6,99, uma marca que eu não conhecia, eu gostei. E aí, voltando no outro dia no mercado, depois de eu ter comprado esse daqui, eu comprei o esfoliante corporal. Meu, eu não tinha esfoliante na minha vida, agora eu tenho dois, e tipo assim, isso tá sendo o auge do negócio. Porque até hoje, até uns dois dias atrás, eu tinha só o Viva La França e uva, é uva? Vinho. E meu, agora eu tenho esse, que é da mesma linha, só que é esfoliante, é de Guaraná também. Eu peguei por causa do cheiro. Gente, é um cheiro gostoso e ele é nessa, nessa consistência. E a arinha dele, ó, é pretinha. E ele é bem, só que a arinha dele é bem menos, menos, que o do Viva La França. Do Viva La França tem muito mais. Mas assim, ó, eu paguei R$6,99 também e vem R$170,00. Bem grandinho, isso aqui vai durar horrores pra mim, porque o meu Viva La França tá inteiro ainda. Mas assim, ó, uma boa aquisição, né? Bio Puri, esfoliante corporal energizante Guaraná, R$6,99. Comprei no Mercado Dia, pra quem quer mais informações. No Mercado Dia. Aí, é, pra cuidados, só que dessa vez foi cuidados com o rosto. Eu comprei esse daqui porque, tipo, eu só tava passeando lá na Drogaria São Paulo enquanto a minha avó tava fazendo as compras de remédio dela. E eu adoro passear naquelas zonas, assim, de tratamento de pele, etc, etc, etc. E acabei comprando esse tônico, que é Cuidado Facial Tônico Equilibrante. Tem os passos, né? Eu comprei esse porque eu achei interessante. Controle de oleosidade da Davene. Tipo assim, fazia muito tempo que eu não via coisas da Davene, assim, barata. e, tipo assim, na vitrine. E é o Lipogen e minerais de manganês, alguma coisa assim, contém álcool etílico de pele mista a oleosa. Ele é desse tamanho. Ele é pequeno, vai, não é tão grande. É 120ml. Se eu contar o preço que eu paguei disso, se realmente for controle da oleosidade e fazer tudo isso que ele tá falando aqui, gente, vale muito a pena porque R$8,90 num negócio desse, normalmente um tônico de marca boa e a Davene não é marca que se joga fora. Desculpa, mas, dependendo do produto da Davene, às vezes chega a ser tipo R$80,00. não tô mentindo se vocês pesquisarem e tal. E meu, é R$8,90 e aí tipo, eu falei, ah, eu vou levar. Aí minha avó, mas você já não comprou tônico esse mês? Eu falei, já, mas eu vou levar essa. Vou levar, porque eu achei interessante. A única coisa que não me agradou muito assim, foi o cheiro, que ele é meio doce, tem uma leve, me lembra um pouco de maçã, mas dá pra usar perfeitamente e ele é meio aguadinho, meio oleozinho, tem alguma coisa que tem um oleozinho aí no meio do negócio. Ó, não sei explicar. Quando eu tirei da sacola ele tava meio oleozinho, mas, né, por R$8,90 eu vou fazer o teste e depois eu digo pra vocês o que eu achei. Foi na drogaria em São Paulo que eu comprei. Ai, peraí, gente. Aí também na drogaria em São Paulo eu achei três coisas que eu fiquei muito, 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 muito feliz. Que foi a teclação lavável. É, só que tá um roubo, cara, porque tipo assim, quando eu comprei a teclação na Americanas ela tava por R$19,90. Lavável e a prova d'água. Meu, na drogaria em São Paulo tava R$30,00. Tipo assim, eu comprei porque eu queria muito, porque eu queria muito, porque eu queria muito. Mais assim, né, eu queria comprar as outras, mas eu pensei assim, né, vou ver se eu compro. Mas R$30,00 e a lavável, eu tenho uma prova d'água que eu uso sempre que vocês veem nos vídeos e tal. E tem uma prova d'água guardada que eu comprei. Eu tinha duas provas d'água, eu dei uma de presente. Acabei dando uma de presente. e tenho uma guardada ainda. E essa daqui eu não vou abrir por enquanto, porque eu comprei aquela da Vult que eu mostrei pra vocês recentemente, então eu tô tentando eliminar um pouco das minhas máscaras. Apesar das minhas máscaras velhas estão maravilhosas, eu não tô querendo me desfazer delas, porque agora que elas estão velhas, elas estão ficando maravilhosas. E eu comprei essa porque é lavável, eu queria testar pra ver se é tudo isso mesmo, porque, meu, eu confesso pra vocês, eu acho o efeito da decolação maravilhoso. Mas o que me mata é ter depois ter que tirar a prova d'água, porque, meu, só sai com shampoo de Nelene. Não sai com demaquilante, não sai com sabonete normal, não adianta. E, tipo assim, se você tira a metade e você dorme, quando você acorda você parece um panda, então, não dá. Então, por isso que eu comprei a lavável, porque o efeito é maravilhoso, mas pra tirar depois, ó, inferno. E aí eu comprei dois batons da Marguilene porque eu achei as cores bonitas, apesar de eu querer dar linha mate, eu não achei. Aí eu acabei comprando esses dois que foram que mais me chamaram atenção e também tava com pressa e, enfim. É, foram esses dois, um é esse, o coral Watermelon, que é o 150. ele é lindo. Eu não sei, esse daqui, gente, é aquele que, eu vi a tampinha por aí, é aquele que troca a tampinha, tá? Vem com essa e vem com uma transparente. Eu deixei com essa que eu acho mais bonito. Ele nessa cor. Sim, parece a cor que está nos meus lábios. por incrível que pareça. Meu, que textura maravilhosa. Olha isso. Só que eu achei ele bem parecido com a Electric, então, é bem parecido, né? Ó, a bala dele é grande até, tem cheirinho de baunilha, o mesmo cheiro do gloss da Vult. E eu gostei. Olha que cor linda. Bem viva e ele dá um efeito meio que molhado, bem diferente. E eu gosto dessas embalagens. Eu vou ver se eu acho a coleção mate, mas eu não tinha achado. Que é esse, o Coral Watermelon 150. Eu paguei 13,50, eu acho. Eu acho que foi isso. E comprei esse que é o Sugar Plum. O Plum, sei lá. Ai, gente, não me gonga por causa disso. É Sugar, isso aí. É o 12. Ele é um nude. Eu também deixei essa embalagem, tá? Eu acho mais bonita. Olha que cor linda. Nossa, nossa. Assim você me mata. Olha que cor linda. Ai eu falei, ah, eu vou levar essas duas cores, já tô aqui gastando mesmo, um pouquinho a mais, mas faz a diferença. Gente, foram essas minhas comprinhas. Foram um pouquinho a coisa, porque eu comprei bastante coisa pro mês que vem. Tem muita novidade pra vocês. Acho que até em março chega a minha palheta e eu mostro pra vocês. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Ah, lembrando, o esmalte que eu tô usando é o batom vermelho da coleção Única Camada da Colorama, tá? Pra quem quiser saber. Logo mais vai ter postado lá no blog, mas vocês têm muita curiosidade de saberem meus esmaltes. É o batom vermelho da Colorama. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.